Música A área de concentração A área de premiação Igor Fernandes, Gini Ribeiro, Papa Eduardo, Aécio Tini, Grupo Globo, PS Fênix, compareciária de premiação. Última chamada, Fábio Monteiro, passa o fight. Matheus López, passa o fight. Atleta Bruno Moura, PS Fênix, compareciária de premiação. Bruno Moura. Luiz Fernando Xuxa, compareciária de concentração. Henrique Pelé, compareciária de concentração. Atleta Bruno Moura, PS Fênix, compareciária de premiação. Bruno Moura. Vão fazer um ponto lá, pra montar, quase assim. Não passei só pra dentro, porque o chefe dele vai chegar a volta, tá? Ele vai poder ir. Ele vai montar, assim, vai pegar. Vamos trabalhar de novo. Mas ganhando. Vai voltar, nem? Vamos trabalhar, aqui vai de ótimo lado, olha assim. A rapaz também, na direta. Tá tranquilo, pode ver. E... Ó, lá o que vai lendo, vai lá. Vamos lá passar a perna dele, passa a perna dele. Passa a perna dele aqui. Boa! Pedão, 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 pedão. Vai, 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 vai. Aplausos Aplausos Música